Então pessoal, vamos dar uma... a gente falou por cima, mas vamos dar uma olhada como é que a gente faz a diagramação Fazer a diagramação disso aqui Então a gente tendo todos os nossos desenhos, a ideia é a gente entregar, apresentar a proposta para esse projeto É apresentar tudo na escala 1 para 75, em folhas A3, dobradas, encadernadas, juntar tudo Para ficar um conjuntinho de projeto Então a gente vai ali pegar nossa folha A3, que vocês já tem no modelo de vocês uma folha desenhada Mas a gente vai preparar cada uma dessas folhas Vocês podem redesenhar esse selo, porque vocês já tem as informações de texto, de como fazer isso aqui com diferentes tamanhos E aí a gente vai criar uma linha de layout para cada folha Porque daí quando, ó, vou adicionando layouts novos aqui E aí em cada folha eu vou ter uma planta, uma organização de desenhos que eu preciso Por que a gente vai fazer isso dessa forma? A gente vai fazer porque aí a gente tem como configurar para que esse layout já esteja com a configuração de impressão pronta Aí uma vez que isso aqui está configurado, mesmo que eu faça modificações no meu desenho Eu vou guardar essa informação, não vou precisar ficar reinserindo essa informação novamente Tá? Então vamos lá Bom, como que eu crio uma nova aba? Simplesmente clicando no maisinho aqui, ele vai abrir novas abas de layout O meu arquivo vai ter uma única aba de modelo, de model E todas as abas subsequentes são abas de layout Antigamente a gente tinha uma única aba de layout e colocava todas as nossas pranchas e ia andando de uma para outra Mas agora o CAD oferece a opção de plotagem batch plot Que aí eu consigo fazer uma lista, uma fila de impressão E ele vai fazendo todas as abas de layout para mim Então é vantajoso para mim ter uma folha por aba de layout Que eu vá organizando folha 1, folha 2, folha 3, folha 4 E depois eu vou fazer a impressão dessas folhas Eu vou lá em imprimir E eu vou selecionar essa segunda opção aqui, ó De batch plot Ele abre, né? Ele vai... Tem alguma questão de referência ali Mas ó, ele inclui tudo, tá? Ele inclui todas as minhas folhas E inclui também o meu modelo Então eu vou pegar e vou tirar Deletar isso aqui, o meu modelo Simplesmente cliquei e apertei a tecla delete Ele tirou da lista, né? Ele não deletou o meu modelo nem nada Se eu por algum motivo, né? Eu acabei de acrescentar 3 layouts aqui que eu não quero Digamos que eu quero imprimir só da 1 ao 8 Porque o layout 1, 2, 3 é a minha impressão em outros tamanhos de folha Posso ter também ele diagramado pra imprimir em A2, em A1, em A0, tá? Eu posso selecionar o que eu não quero E eu vou remover essas folhas Aí quando eu der publish aqui Ele vai publicar todas essas... Essas folhas aqui Como eu tô pedindo pra publicar pra PDF O interessante é que ele também gera um único PDF, né? Ele me permite agrupar isso aqui num único PDF Nas opções de publicação Eu posso botar a resolução que eu quero Incluir ou excluir em p-links Vamos dar um publish aqui e ver o que ele faz Vou botar aqui no exercício de vocês Ele faz um único bloco com tudo isso, né? Vamos lá Teste de impressão E ele vai, ó Pegar cada uma dessas folhas E ele tá... Tá imprimindo, tá? Eu tenho a opção ali de pedir pra ele fazer isso no background Aqui, ó Publishing Background Mas às vezes ele dá algum errinho É sempre bom eu parar de mexer no que eu tô fazendo E esperar ele fazer toda essa impressão Pra não correr o risco de travar o software, tá? Aí se der algum erro ele vai aparecer ali Vamos dar uma conferida onde é que tá Esse arquivo aqui, ó Teste de impressão Ele me traz todas as folhas Aí de acordo com a maneira como eu pedi pra ele imprimir Eu não diagramei ainda, então ele sai assim meio torto Não coloquei configuração de penas Mas todas as folhas que eu fiz Ele imprimiu num único PDF, tá? Então eu tenho esse elemento aqui Eu faço tudo e ele já grupa pra mim Eu não preciso ter 20 folhas separadas ali Ok? Então isso é o batch plot É por isso que faz sentido a gente separar agora uma folha pro layout Que eu vou configurar pra que ele saia assim Bom Já falei isso pra vocês, mas vou repetir Como é que eu tô sugerindo que vocês façam? Não é a única maneira, tá? Dentro de cada viewport, pra eu botar em escala Se eu tiver trabalhando em milímetros Eu vou poder utilizar um fator de escala Por exemplo, 100 centímetros igual a 1 metro 100 centímetros, barra Aí o fator de escala, XP, zoom scale E ele vai me dar um fator de escala Eu recomendei vocês que estão começando Já deixar a folha de vocês em centímetro E não se preocupar mais com isso E aí o que a gente vai fazer? Se eu desenhei em centímetros E a minha folha está em centímetros A minha escala aqui é esse fator de escala que tiver aqui Porque eu estou trabalhando com a mesma unidade Nas duas vistas, né? Tanto no modelo Quanto no layout Aí a única diferença que eu vou ter que fazer É na hora de imprimir Eu vou ter que, nesse plot scale aqui Colocar a escala 10 para 1 Porque a minha impressora só entende milímetros Então eu vou estar dizendo para a impressora Que 10 milímetros é igual a uma unidade do meu layout Ou seja, da minha folha 1 da minha folha que está desenhada em centímetros É igual a 10 milímetros É isso que esse 10 para 1 está dizendo Se vocês forem procurar na internet Muitas vezes vocês vão ver Como a impressora trabalha em milímetros A minha folha também está em milímetros Aí Esta janela eu vou trazer aqui 1 para 1 Uma unidade do tamanho da minha folha Corresponde a 1 milímetro para a impressora Mas aí eu vou ter que fazer um fator de escala aqui Diferente do que está Na minha escala notativa aqui embaixo Para facilitar Tanto o uso de elementos anotativos Como a escala Como o texto anotativo E para a gente não precisar ficar convertendo isso Lembrando se era 1000 barra 100 XP 100 barra 100 XP 10 barra 100 XP Eu vou utilizar Pedir para vocês fazerem as duas coisas em centímetros Desenho em centímetros Folha em centímetros Aí a dor é menor Como é que a gente prepara isso aqui então Na minha janela aqui de impressão Eu vou colocar a impressora DWG para PDF Que ela vai daí só converter e gerar um PDF Ela não vai tentar dar uma saída para mim Se eu trabalho com uma plotter específica Eu tenho um lugar que eu imprimo Eu posso pegar o formato da plotter aqui do Rolim E inserir, configurar lá na minha configuração de impressora A plotter dele e colocar ela vai aparecer aqui na lista para mim Aí eu posso selecionar a plotter dele O que isso faz? Eu só consigo imprimir na plotter dele Naquele modelo de plotter Mas aí eu gero um PLT No nosso caso aqui A gente vai gerar sempre PDF O PDF daí me permite levar Para qualquer plotter E eu só tenho que tomar cuidado para Na hora de imprimir Fazer o que? Não botar fit to page Botar real size Isso aí principalmente quando a gente está trabalhando com tamanho menor A4, A3 É bem comum a pessoa que vai imprimir lá Esquecer e botar Ajustar para a página E aí ele vai tirar a escala do meu desenho Então eu selecionei a impressora Como eu desenhei a minha folha até o limite dela A extrema aqui da minha folha Eu vou selecionar uma folha que tem bleed O que isso significa? É uma folha que é maior do que o tamanho de saída que eu quero Então uma folha A3 tem exatamente 420 por 297 Só que a minha impressora não deixa eu imprimir Não deixa eu desenhar Colocar tinta até o limite da borda Porque vaza no rolo da impressora Então ela tem uma margem que é denominada margem de sangria Que ela tira Que ela não deixa você colocar elementos naquela margem Quando eu boto full bleed Significa até a sangria Eu vou utilizar uma folha maior do que A3 Um pouquinho Porque daí a impressora não vai tentar comer aquela faixa da sangria Que já está na parte que é maior E aí eu vou usar o meu window aqui Para selecionar o extremo da minha folha Tá? Boto center to plot Ajusto a escala aqui E vou selecionar o meu padrão de penas No nosso aqui é o penas do desk Que eu vou ensinar vocês a configurarem Que o padrão que eu mandei para vocês Funciona bem para escalas de alto Um para 50 Um para 25 Mas quando eu estou trabalhando com escalas menores Um para 100 Um para 200 As linhas ficam muito grossas Então a aula que vem eu vou ensinar vocês Como configurar cada um desses padrões Inclusive para fazer Um padrão personalizado de vocês Fazer padrões de penas coloridos Fazer padrões de penas Para outras escalas Tá? Mas aí eu vou selecionar esse padrão de pena Que vai dizer Para o meu software Qual é a espessura de cada linha De acordo com a cor que ela tem No meu modelo Posso dar um preview para ver como é que é Tá de acordo com o que eu quero Essa tabela eu fiz numa camada Que está com a cor 10 Vermelho 10 Que eu pessoalmente trabalho com ela Para ser colorida mesmo, né? Por isso que ela está colorida Todo o resto está com as diferenças De espessura de pena Que eu configurei naquele arquivo Posso dar exit Para ele voltar Para a minha janela E aí uma vez que eu configurei tudo Estou vendo minha folha inteira Está com a configuração de pena certa A escala está correta Eu vou dar Aplicar para o layout Apply to layout E aí ele Agora ó Ela já ficou cinza Significa que ele travou essa configuração Eu não preciso imprimir nesse momento Eu posso cancelar E é por isso que essa folha branca Ficou exatamente embaixo Da minha folha A4 ali Porque ele aplicou para o layout Ele está lembrando Essas informações que eu fiz Quando eu clicar para imprimir novamente Ele já traz Apenas o desk Que não estava anteriormente configurado A escala A janela onde eu selecionei A folha que eu escolhi E a impressora que eu escolhi Ele guardou essas informações para mim Tá? Coisas Erros comuns que acontecem Configuro tudo E aí quando eu dou preview Ele está cortado O que é isso? É um erro só de orientação da folha Eu desenhei a minha folha Em paisagem E selecionei para a impressora da minha folha Sair em retrato Aí ele não Ele dá esse erro Independente se eu desenhei em retrato E a folha está configurada em paisagem Eu sempre posso inverter essa orientação Aqui Se eu botar landscape Que é paisagem Ele vai Reorientar a minha folha É Às vezes Se coloca esse fit to paper aqui Aí ele está modificando Já modificou Já não é um para um É dez para um Ela tem um 0.05 Tem um erro Que ele está acrescentando Aí eu olho Ele até está certinho Mas essa bordinha que ele fez Essa é a sangria daquela impressora Que ele não está ignorando Tá? Então já tem um errinho de escala ali Eu tenho que prestar atenção Para não deixar esse fit to paper E selecionar a escala dez para um Ok? Se eu não configurei a escala dez para um Lá embaixo Fora Antes de abrir essa janela da impressão Eu não vou ter na minha lista aqui Essa lista é a mesma lista de escalas Que eu tenho no meu arquivo Eu já deletei todo o padrão de escala Que é imperial Que é em polegadas Para ele não ficar me incomodando E eu já acrescentei os que eu vou precisar Para esse projeto Ou que são mais comumente São mais usuais Para a gente Mas se eu não tenho dez para um aqui Eu posso botar custom E aí eu vou Botar dez e um aqui Tudo bem? Vou botar aqui em Custom Que ele não quer selecionar por algum motivo E botar lá Dez Para um E aí ele vai ficar com a mesma escala Dez para um Tudo bem? Sempre bom botar o center de plot também Às vezes ele não está centralizado Eu dou um preview Ele está cortando um pedaço da margem Eu tenho uma sobra Esse center de plot Ele vai fazer com que Se eu tiver um errinho da sangria Ele seja distribuído Para os dois lados E isso aqui eu vou repetir Para todas as folhas Então deixa eu mostrar aqui Na folha dois por exemplo Digamos que ao fazer o selo Eu peguei o meu A minha folha E acabei movendo ela Movi toda a minha referência para o lado Essa folha branca não Ela é a configuração prévia Que eu tinha Do meu layout Se eu pedir para imprimir Configuração prévia Eu ainda não tinha nenhum estilo de Penas selecionado Mas eu estava com a folha correta A impressora correta A janela É essa janela onde estava a folha branca Se eu der um preview Ele está me mostrando a configuração anterior Eu preciso corrigir isso Eu vou selecionar novamente Eu vou selecionar novamente ali Janela E vou selecionar a minha folha E aí ele vai Está correto No momento que eu Aplicar para layout Olha o que acontece A folha Da impressora Estava deslocada Com o meu desenho da folha Mas no momento que eu aplico no layout Ele vai reconfigurar aquilo lá Ele vai salvar essas informações Para aquele elemento Botar aqui para utilizar o nosso padrão de penas Aplicar para layout Se eu cancelar Ele ajustou novamente Porque ele salvou aquelas configurações Então eu vou fazer isso para todas as folhas Que eu tenho Todas as plantas baixas Cortes, fachadas Tudo que eu preciso entregar Tem um detalhezinho Que é legal Bem importante Que eu não coloquei aqui Que é a marca da dobra Então o que acontece Essa folha eu vou precisar dobrar no A4 Como é que ela é dobrada? Essa margem aqui Não pode ter nenhuma sobreposição de papel Porque é onde eu vou passar Eu vou grampear Ou eu vou encadernar E se eu não posso encadernar ela dobrada Senão eu não vou conseguir abrir essa folha A gente pode inserir aqui na margem da folha Uma marcação, um tiquezinho Para ajudar a gente a dobrar isso aí depois Eu não precisar ficar usando um gabarito Esse tiquezinho A gente pode procurar lá Ele tem esse tamanho padrão Então 185 milímetros a partir do limite da folha 105 e 130 Ou seja, esse 105 aqui vai vir por cima Até o limite da margem E esse tamanho aqui Somado com essa diferença Dá exatamente uma A4 Que é 21 centímetros Então eu vou botar essa marquinha aqui na minha folha Do 185 105 E aí eu consigo depois facilmente dobrar isso aí O que eu quero dizer com isso? Uma linhazinha, né? Vou botar o meu layer ali Do selo E vou fazer uma linhazinha aqui Posso inclusive deixar ela visível Se eu quiser eu posso colocar ela Num layer que tem Por exemplo, linha tracejada Que é para dizer que é Um detalhe A linha de detalhe Deixa eu ver aqui Esse projeções Como é que ela vai aparecer Aí eu poderia ajustar a escala Não vou ficar brincando com ela não Mas está aqui o elemento Vou até deixar em selo de novo E aí eu vou lá Layout Objeto Objeto E seleciono meu círculo Vou entrar na minha viewport Vou achar aquele primeiro círculo lá Vou selecionar a escala que eu quero Vamos dizer aí 1 para 5 Tá? E aí eu tenho esse detalhe ali Posso aumentar isso aqui Se eu precisar Para aumentar a área do que eu mostro Ok? Então eu botaria aqui lá Detalhe 1 E na minha planta baixa Aqui vai ter um textinho Puxando e dizendo Detalhe 1 Tudo bem? Então nesse caso Ele é bem útil Aí acho que com essa informação Eu consigo diagramar qualquer coisa Que eu precise para o meu projeto Tá? Lembrando que eu posso Sobrepor viewport Eu posso ter mais de uma Cadê meus codes lá? Posso ter sobreposição Desde que essa linha aqui Esteja num layer Que não vai ser impresso Não se importem com isso Também lembrando Que o grid não aparece Tá gente? Não fiquem muito ansiosos Com aquele grid que aparece no model Que ele não vai ser impresso De jeito nenhum E aí eu posso ir configurando De acordo com a minha necessidade Tá bom? Então hoje vamos preparar aí Essa diagramação Se vocês tiverem qualquer dúvida Com escala Com a criação da viewport Com o tamanho da folha Com preparar ela Para a impressora Eu vou estar à disposição E aí a aula que vem A gente dá uma revisada Em como fazer A configuração de penas Para vocês Tá bom? Bom pessoal Vocês vão ter que produzir Duas plantas baixas Tá? Que eu não estou mostrando ali Vocês vão ter que produzir Duas plantas baixas Uma com layout E uma com cotas E sem layout Tá? Então o que que acontece O que eu mostrei Para vocês até hoje A gente Eu mostrei uma única opção Eu apagar o layer Ou ligar o layer E ele aparece E oculta Correto? Se eu apagar aqui Essa aqui era para ser A minha planta baixa É... Cotada Vamos botar aqui Planta baixa Terrio Cotada Tá? E aí essa aqui Era para ser com layout É do lado Só quando eu mudo aqui A aba Voltei para a aba anterior O meu Layout está apagado Aí eu teria que vir aqui Na hora de imprimir Clicar Lembrar Que eu tinha que fazer isso E Eu precisaria Mostrar ela aqui Tá? É... Se eu tenho que fazer isso Para cada viewport A... A... Utilidade da viewport Fica reduzida Porque eu tenho que lembrar De tudo que eu tenho que fazer Né? Então a gente tem mais Umas configurações Aqui do lado Ó gente Então o que que é esse botãozinho Aqui de congelar Ele congela a vista Daquele elemento Ele apaga Em todas as viewports Em todas as abas Todas as viewports Mas do lado dele Eu tenho uma opção De... É... Ocultar somente Nesta viewport Ó Esse aqui ó Esse botãozinho Só apaga Nesta viewport Isso é muito bom Então eu vou Esse aqui é a minha planta De layout Que que eu vou fazer Eu vou entrar na minha viewport Aqui ó E eu vou tirar Todas as cotas E símbolos Então eu vou vir aqui Simbologia 75 E vou Congelar somente Nesta viewport Eu vou nas minhas cotas E vou congelar Somente nesta viewport Tá? É... Eu vou nos Textos A simbologia ali Eu tenho que botar Na camada correta Mas é isso aí Vou congelar somente Nesta viewport Ó Tava na camada texto Aí eu tenho aqui A minha camada Com layout Tá? Ela é pra ter o texto Também Mas tudo bem Eu tenho o meu layout E não tenho nenhuma informação De cota Ou É... Simbologia Correto? Agora quando eu vou Pra essa aba aqui ó Tá tudo lá Porque ele só ocultou Naquela viewport Isso é muito bom pra mim Agora eu vou nessa aqui Que é pra ter Texto Simbologia E cota Eu vou lá E vou tirar O layout Eu vou no layout E eu vou somente Congelar nesta viewport Tá? E saio da viewport Aqui eu não tenho layout Aqui eu tenho layout E é exatamente A mesma planta Eu não vou duplicar No meu modelo Tá? Uma única planta Eu boto todos os elementos Lá dentro E eu controlo O que eu vejo Ou não vejo Através do congelamento Dentro da viewport É... É... É...